nos ajudaram a fazer esse programa bem especial pra você que é criança e que tá nos assistindo. Olha só, toda a nossa decoração foi feita pela Ateliê da Kel, Ateliê da Kel. Segue aí no Instagram, arroba Ateliê da Kel, gente. Contato pra você também contratar a decoração é o 987014706. As bolas foram da Mila Festa de TV, tá? Então quem quiser comprar bolas com a Mila, corre também no 988028024. Vou deixar aqui no Instagram de todo mundo que vocês podem já seguir. Hoje em dia tudo é rede social, né? Os cupcakes, tá? Pedacinho de carinho, tá, minha gente? Pedacinho de carinho também tá aí patrocinando a gente aqui, tá? Então você que tá aí, pedacinhodecarinho.pb. Contato 91244530. Os brigadeiros da Sabor de Bolo que são deliciosos. E o contato é o 999661015, tá? Salgadinhos Brasil salgados. Beijo pra todos vocês, obrigada. É o 988, coloca lá, por favor, 988251242, tá, gente? Então corre já, olha, contrata tudo isso pra sua festa, fazer aquela festança maravilhosa, viu? Sembora, mas agora chegou a hora da gente chamar os meninos. Nathan Júnior. Tchau.